Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, quanto que é a raiz quadrada de 36, professor? Eu nunca aprendi, eu nunca vi isso na escola, pois eu vou te ajudar. Olha, é muito fácil. Para calcular a raiz quadrada de 36, basta pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 36. Que número é esse? Ah, professor, eu sei a tabuada. É claro que 6 vezes 6, professor, é igual a 36. Pois, muito bem, isso significa que a raiz quadrada de 36 é o número 6, ok? Nossa, professor, fácil desse jeito? Fácil desse jeito. Professor, e a raiz quadrada de 144? Eu não conheço, professor, um número que multiplicado por ele mesmo dê 144. Tem alguma outra forma de eu calcular a raiz quadrada deste número? Tem sim. Você pode fazer a decomposição em fatores primos desse número aqui, e depois agrupar os fatores primos de dois em dois. Professor, não entendi ainda direito. Você sabe fazer a decomposição em fatores primos de um número? Professor, eu sei sim. Então, vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 144, e você vai entender, sim, como calcular a raiz quadrada desse número, ok? Vamos lá. 144 é claramente divisível por dois, porque ele termina em quatro. Quando um número termina em zero, dois, quatro, seis ou oito, ele é divisível por dois. Esse aqui termina em quatro, então ele é divisível por dois. Eu já escrevo aqui. 144 dividido por dois, quanto que dá? Você pode pensar assim. A metade de 100 é 50, a metade de 40 é 20, a metade de 4 é 2. 50 mais 20 mais 2 dá 72. 72 também é divisível por dois. Então, vou escrever o dois bem aqui. Professor, mas eu não sei 72 dividido por dois. Vamos pensar assim. 72, você pode quebrar como 60 mais 12. 60 por dois dá 30. 12 por dois dá 6. Então, 36. Nossa, professor, como é fácil. Bom, que bom que você está achando. 36 é divisível por dois. 30 e 6. 30 dividido por dois dá 15. 6 dividido por dois dá 3. 15 mais 3 é igual a 18. 18 dividido por dois. 10 dividido por dois dá 5. 8 dividido por dois dá 4. 5 mais 4 é 9. 18 dividido por dois é igual a 9. Agora, o número 9 não é divisível por dois. O número 9, professor, vai ser divisível pelo próximo número primo, que é o 3. Muito bem. 9 dividido por 3 é igual a 3. Eu escrevo bem aqui. E o 3, ele mesmo, é um número primo. Então, quem vem para cá é o próprio 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Pronto, professor, a gente terminou. A decomposição de fatores primos do número 144 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Pois, muito bem. Isso significa que o número 144 pode ser escrito da seguinte maneira. Você vai agrupar os fatores de 2 em 2. 2 vezes 2 é 2². Eu vou escrever bem aqui. 2 vezes 2 é 2². Eu vou escrever bem aqui. E 3 vezes 3 é 3². Eu vou escrever bem aqui. Prontinho. Para calcular a raiz quadrada de 144, nós podemos calcular a raiz quadrada do produto dessas potências aqui. E a gente pode fazer isso de uma maneira muito simples. Esses fatores que são potências com expoente 2, eles vão sair de dentro da raiz quadrada sem o expoente. Então, esse 2² sai de dentro da raiz apenas como 2. Este 2², do mesmo jeito, sai da raiz apenas como 2. E este 3² sai de dentro da raiz apenas como 3. Qual é a conclusão? A raiz quadrada de 144 é igual a 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, que é 12. Então, a raiz quadrada de 144 é o número 12. Vamos anotar. A raiz quadrada de 144 é igual a 12. Nossa, professor, como é fácil. Eu já sei fazer a decomposição em fatores primos de um número. E eu posso utilizar essa decomposição para poder calcular a raiz quadrada desse número, né, professor? Exatamente. Vamos fazer esse processo novamente aqui com 676. Mas antes eu gostaria de lembrar que a raiz quadrada de 144 é 12. Isso significa que 12 vezes 12 é igual a 144. Se você quiser conferir, multiplique. 12 vezes 12, você vai ver que dá mesmo 144. Vamos trabalhar agora com o número 676. Eu vou anotar bem aqui. E vou fazer a sua decomposição em fatores primos. Como 676 termina em 6, ele é divisível por 2. Vamos fazer a divisão assim, ó. Então, 600 dividido por 2 dá 300. Agora, 76 é 60 mais 16. 60 por 2 dá 30. 16 por 2 dá 8. Então, vai ser 338. Vixe, professor, esse eu não consegui entender. Bom, se você achar necessário, vá no cantinho e faça a divisão de 676 por 2. Você verá que o quociente inteiro é 338 e esta será uma divisão exata. Vamos continuar. Como 338 termina em 8, ele é divisível por 2. Eu vou escrever o 2 bem aqui. Professor, 338, como é que a gente vai dividir por 2? Assim, ó. Professor, se eu achar difícil fazer a divisão com cálculo mental, eu posso fazer a divisão tradicional em algum cantinho, né, professor? Professor, exatamente. Agora, temos aqui o número 169. Ele não é divisível por 2, pois termina em 9. Ele não é divisível por 3, pois quando a gente soma os algarismos, 1 mais 9, 10, mais 6, 16. A soma dos algarismos é 16, que não é divisível por 3. Ele também não é divisível por 4, ele é ímpar, né? Não é divisível por 5, não termina nem em 0, nem em 5. Não é divisível por 6, pois para ser divisível por 6, deveria ser divisível por 2 e por 3, né? Ele também não é divisível por 7. Na verdade, 169 é divisível por 13. Se você fizer a divisão de 169 por 13, vai obter 13. O 13, ele é um número primo, né? Então, quem vem para cá é o próprio 13. 13 dividido por 13 é igual a 1. Isso significa que podemos escrever o número 676 da seguinte maneira. Isso significa que calcular a raiz quadrada de 676 é o mesmo que calcular a raiz quadrada desse produto que temos aqui do lado direito. Como eu já disse anteriormente, quem está ao quadrado dentro da raiz quadrada sai perdendo o expoente. Então, esse 2 ao quadrado sai apenas como 2 e esse 13 ao quadrado sai apenas como 13. Logo, podemos dizer que a raiz quadrada de 676 é 2 vezes 13, isto é, 26. Quanto que é a raiz quadrada de 676? A raiz quadrada de 676 é o número 26. E se eu quiser conferir, professor? Aí você vai multiplicar 26 vezes 26. Fazendo a multiplicação, você verá que o resultado é mesmo, 676. Professor, então a raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é 36. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E a raiz quadrada de 676 é 26, porque 26 vezes 26 é igual a 676. Exatamente. E se eu não quiser descobrir qual é o valor de uma raiz quadrada por tentativas, eu posso fazer a decomposição em fatores primos daquele número, agrupar os fatores de 2 em 2 e fazer esse procedimento que o senhor ensinou. Exatamente. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode calcular essa raiz quadrada aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 576? Você pode tentar descobrir o número utilizando o método de tentativas, ou fazendo a decomposição em fatores primos, e o procedimento que a gente ensinou aqui. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus